Tá procurando Cadeiras Gamers? Vai conferir os preços imbatíveis da Individual Games Store. Link aqui na descrição. Começando mais um vídeo de vazamentos de GTA 6. Nossa cara, já é o 17º, sei lá, quantos vídeos já fiz nessa série. Esquenta GTA 6, uuuuh! Que semaninha hein galera, a gente tá tendo uma semana bem incrível aqui, com diversas novidades acontecendo no mundo da Rockstar Games. Mas estamos todos ansiosos aí pra 2021, não é mesmo, pra jogar GTA 5 pela 17ª vez no Playstation 5. Mas é claro que esse relançamento do jogo não significa que a Rockstar nunca mais vai lançar um novo GTA. Como muita gente tá dizendo, inclusive meu último vídeo sobre GTA 6 foi sobre isso. Você pode clicar aqui embaixo pra assistir. E vocês sabiam que 81,9% de vocês, filhos da mãe assistindo esse vídeo agora, não são inscritos? Tipo, por que vocês estão assistindo os meus vídeos e não estão inscritos? Se inscreve, clica nesse botão vermelho embaixo que diz inscrever-se, clica nele, se inscreve. Não precisa nem ativar o sino, ativa se você quiser, se você não quiser não ativa. Ai, você consegue perceber o cansaço da minha voz? Porque eu realmente tô aqui mais uma vez na frente do meu computador falando sobre um jogo que nunca foi anunciado e que eu tô aqui o tempo todo falando sobre. Vamos ver mais um pouco sobre GTA 6. Porque dessas vezes o Elon Musk, você conhece o Elon Musk, é o cara que fez a Tesla, é o cara que fez SpaceX, o milionário lá, o Tony Stark da vida real. Ele falou lá no Twitter umas coisas zoando a Rockstar Games, é sério. O Elon Musk foi no Twitter pra zoar a Rockstar Games. Olha só o que o cara tweetou. No dia 26 de junho, quer dizer, já faz um tempinho aí, né? Já faz o quê? Cinco dias? Desculpa, eu não trazendo isso antes pra vocês, mas tipo assim, eu tenho uma vida, tá? Então o Elon Musk foi no Twitter e tweetou o seguinte no dia 26 de junho, olha só. É só questão de tempo até alguém roubar um Tesla jogando GTA em um Tesla. Quer dizer, ele meio que quis dizer que como os carros da Tesla são muito interativos e tal, em breve vai ter GTA 5 disponível pra um Tesla também. Já que a Rockstar tá relançando o jogo de novo no Playstation 5. Imagina no futuro chegar a GTA 5 em um Tesla, você poder jogar ele dentro do seu Tesla. Como se você tivesse um Tesla, né? Você me assistindo, é óbvio que você não tem. Quem é no Brasil que tem um Tesla? Não tem nem onde reabastecer a carga da bateria do bagulho aqui no Brasil. Você não encontra lugar nenhum que faça isso. Então, no meu vídeo onde eu falei sobre esse assunto, inclusive eu disse, se a Rockstar pudesse lançar GTA 6 na sua calculadora, eles fariam isso. Aliás, GTA 5 na sua calculadora, eles fariam isso. E aí o Elon Musk foi lá zoando, falando que é só questão de tempo até alguém roubar um Tesla na vida real, enquanto uma pessoa está jogando GTA 5 dentro de um Tesla. Deu pra entender? Ele até retweetou logo em seguida, ele respondeu esse tweet dele dizendo assim, literalmente. Quer dizer, é um grande brincalhão o Elon Musk, né? Logo em seguida, no mesmo dia, um poucos minutos depois, ele postou essa imagem que já virou meme na internet de tudo quanto é lugar. A Rockstar espremendo o GTA 5, uma imagem do desenho padrinhos mágicos. Não sei se é do tempo de vocês, mas é do meu tempo e do Elon Musk. Olha, o que as crianças assistem hoje? Vocês assistem o quê? Peppa Pig? Galinha pintadinha? Não sei o que vocês assistem. É basicamente um meme onde a Rockstar está espremendo o GTA 5. O que ele quer dizer com isso é, a Rockstar está espremendo o GTA 5. Acho que o meme é auto-explicativo. Logo depois disso, ele pra amenizar um pouco os ânimos, né? Ele zoando a Rockstar, ele falou, quem controla os memes, controla o universo. Tá ligado, meu irmão? Foi isso que ele falou no Twitter também. Pra terminar essa série de tweets onde ele zoou a Rockstar Games. O cara lançou a braba, né, cara? Jogou, jogou, fez graça. Sambou na cara das inimigas, mandando autos meme aí pra Rockstar. Uau, olha os shades. Uh! Lembrando que o Elon Musk é um completo maluco, né? No mesmo dia, ele mandou em direto até pro Jeff Bezos lá, o dono da Amazon. Falando que ele é um copycat. Porque ele, a Amazon comprou uma startup de veículos que se autopilotam, como a Tesla faz, chamado Zooks. E aí ele chamou o Jeff Bezos, o dono da Amazon, de copycat. Vocês já imaginaram uma guerra entre Elon Musk e Jeff Bezos? Eu não quero estar junto quando isso acontecer. Quando dois bilionários, as duas pessoas mais ricas aí do mundo, decidirem atacar umas às outras. Vai ser bomba nuclear pra tudo que eu te canto, mas... Enfim, o Elon Musk é um completo psicopata, maluco. O cara queria dar o nome do filho dele que nasceu. Esse nome, que eu não sei nem como pronunciar esse nome aí que tá na tela agora. Tipo, o cara é um maluco completo. O Elon Musk, eu te amo, velho. Sério, me engravida, Elon Musk. Mas tá aí, o cara zoando a Rockstar Games, velho. Eu acho que é bom, né, pro pessoal da Rockstar Games se acordar, né? Vai que eles olham, tipo, porra, o Elon Musk, né, velho? O Elon Musk tá zoando a gente. Quer dizer, a gente realmente deve ter feito muita merda pro Elon Musk mandar uma zoeira na nossa cara, assim, desse jeito. Então, bora lá pra próxima notícia, galera. Porque não para por aqui. Essa semana foi uma loucura. GTA 6, uou! Tá uma loucura, velho. Loucura, loucura. A gente também teve um ex-funcionário da Rockstar Games falando sobre por que GTA 5 está sendo relançado mais uma vez. Essa informação vem lá, direto do pessoal da Dexerto. Eu não sei nunca pronunciar o nome desse site porque tem um sotaque de italiano, não tem? Quando você fala Dexerto. Dá vontade de fazer aquela mãozinha junto igual de italiano. Dexerto! Esse site, Dexerto, 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 não sei, f***-se. Recentemente recebeu a visita aí de um desenvolvedor em uma entrevista e ele explicou por que exatamente a Rockstar Games está relançando GTA 5 pela 17ª vez ano que vem para a Playstation 5. Na moral mesmo, eu tô com tanta guia aberta no meu PC que eu nem sei mais o que eu tô fazendo aqui, na moral. E durante essa entrevista aí desse desenvolvedor lá com o pessoal da Dexerto, ele disse o seguinte, abre aspas. Como trabalhei e produzi jogos para a Rockstar, muitas pessoas perguntam pra mim por que tivemos o anúncio de um GTA 5 atualizado no evento da Playstation 5 e não um GTA 6. É necessário mais tempo. O custo para atualizar um jogo existente, tornando-o mais bonito, é muito inferior e muito mais simples do que criar um novo. Por isso, se tivesse que adivinhar, a GTA 6 simplesmente não está pronto. E GTA 5 garante uma receita fixa, interessante e uma experiência Grand Theft Auto que todos conhecem e adoram. Ou seja, o que ele quis dizer com isso foi, a Rockstar está com preguiça de fazer um novo GTA enquanto o GTA 5 tá lucrando o tanto que tá lucrando, dando rios de dinheiro aí pra Rockstar e pra Tech 2. Pra que lançar um GTA novo, né? Não tem nenhum motivo pra fazer isso. Então foi basicamente isso que esse desenvolvedor disse lá pro pessoal da Dexerto. Lembrando que ele é um ex-funcionário, ele não trabalha mais lá há muito tempo. Ele trabalhava na Rockstar San Diego, que nem é responsável por GTA, é responsável por Red Dead Redemption, Bully e essas outras franquias secundárias da empresa. Não na Rockstar North, que é a empresa que faz GTA. Mas indo sim, interessante o que ele disse. E vamos lá pra última notícia do dia. Vamos lá falar sobre o DJ Who, DJ quem? Exatamente, DJ quem? Porque esse é o nome dele, DJ Who Kid, que recentemente deu uma entrevista pro pessoal da Ballard Status. Mais um site aí que eu não faço a menor ideia de como pronunciar. Ballard Status. Essa entrevista foi basicamente um Q&A, ou seja, um Questions and Answers, um Perguntas e Respostas, onde o DJ Who Kid disse, durante essa entrevista, que ele estava trabalhando com a Rockstar Games há um tempo atrás. E tipo, sério, você lendo o artigo, ele vai dando várias respostas super elaboradas pra várias perguntas e ele fala um monte, sobre um monte de assuntos. E aí, quando chega na pergunta que todo mundo quer saber, que nós queremos saber, que é a seguinte, em quais videogames você já participou? E aí ele diz uma resposta de uma linha, sério. Essa é a resposta que ele dá, e é tudo isso que eu tenho de notícia pra vocês. Olha só o que ele disse. Eu estive em Call of Duty e também em algum Grand Theft Auto. Em alguns Grand Theft Auto, ele disse. Eu estou prestes a estar no novo Grand Theft Auto, que acontece em Nova York de novo. Foi isso que ele disse. E olha só a data dessa entrevista. 2014. É sério, 4 de Março ou 3 de Abril, porque eu não sei se isso aqui é... Provavelmente é 3 de Abril, né? Eu acho que é um site americano, então deve ser mês de ano, não sei. Lá em 2014, e do nada, isso surgiu essa semana. E do nada, tá todo mundo falando sobre isso essa semana. Não sei porquê. A internet funciona desse jeito, né? As pessoas pegam coisas de 6 anos atrás e falam... Agora, talvez tenha passado, eu tô percebido. Não sei exatamente o que pode ter acontecido, mas enfim. Ele disse que esteve em alguns Call of Duty e também em alguns Grand Theft Autos. E que ele vai estar no novo GTA que se passa em Nova York de novo. Tipo, não faz nem sentido o GTA voltar pra Nova York mais uma vez em GTA 6. Por quê que isso... Sabe? Eu fico me perguntando, tipo... Quem é essa pessoa? Quem é DJ Who Kid? Eu acho que... Eu até disse no Twitter brincando. Ele faz jus ao nome dele, né? DJ Who? DJ quem? Tipo, quem é esse cara? De onde ele apareceu? Tipo, sério, o pessoal fala que tá trabalhando em um GTA e você nunca viu a pessoa. Tipo, de onde é que você saiu, cara? Quem é você na fila do pão? Então, enfim, tá aí. Esse cara, que é um DJ, falou que ele tá no novo GTA que se passa em Nova York. Liberty City, talvez. Sei lá. Não sei nem mais o que eu tô falando aqui. Aliás, falando sobre esse assunto, um dos primeiros sites que eu vi falando sobre esse assunto foi o Portal Rap Mais. Que, inclusive, usou a imagem que eu fiz pro meu trailer conceitual de GTA 6 como capa da notícia deles. Então, muito obrigado ao Portal Rap Mais pelo crédito das imagens, né? Porque, assim, fui eu que fiz essa imagem pra thumbnail do meu vídeo. Então, muito obrigado pelos créditos que você não me deram, né? Muito obrigado, Portal Rap Mais. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Eu quero muito saber o que vocês acham. De novo, tem 80 e poucos por cento de vocês vendo esse vídeo agora que não estão nem inscritos no canal. Se inscreve, clica nesse botão vermelho aqui embaixo. E se você quer me apoiar ainda mais, se você quer dar o seu dinheiro diretamente, jogar o seu dinheiro na tela do seu computador, ele vai vir direto na minha cara aqui, você pode fazer isso clicando no botão azul que tem aí que se diz Seja Membro. Você clica ali e você pode escolher o seu plano que vai de R$2,99 até R$19 e pouco por mês pra receber algumas recompensas em troca de dar suporte diretamente pra mim. Valeu especialmente aos Illuminati, Rodrigo BR e TV Gusta. Valeu por assistir ao vídeo. A gente se vê no próximo vídeo com um monte de filler pra dar um vídeo completo de GTA 6, porque ultimamente eu tô nesse nível mesmo, tá difícil mesmo de achar informação relevante. Tem gente por aí fazendo 20 minutos de vídeo do mesmo assunto enrolando pra vocês. Mas é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo, tá bom? Até lá. Fui. Eu quero morrer. Alguém me parta, alguém me dá um tiro. Mamma mia, Marcello, that's not how you hold the bed, though.